Fala fiel, beleza? Tô aqui pra falar sobre o amistoso do Corinthians com a do Londrina, essa preparação que foi feita para os próximos torneios que o Corinthians vai estar disputando. Mas antes de falar sobre isso, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora falar deste assunto. Era um simples amistoso contra uma equipe da Série C do Campeonato Brasileiro. Entretanto, durante os 90 minutos do duelo contra o Londrina em Cascavel, o Corinthians encontrou um cenário muito mais competitivo, como uma temperatura quente típica de uma partida com peso de 3 pontos. O clima acima do tom, com um compromisso amistoso, trouxe de volta à competitividade com uma semana de antecipação e serviu para aumentar a confiança do Timão, que venceu por 3 a 0 com gols de Romero, 2 de Romero e Giovani. Foi um cenário perto do ideal para a despedida da intertemporada e virada de chave para o retorno dos torneios. Na terça-feira, a partir das 21h30, o Rádio Brasília contra o Racing e Montevidéu pela Sul-Americana, o time volta realmente a competir. Em Tona Oliveira e o elenco do Corinthians trabalharam por quase duas semanas no CT Joaquim Grava, antes do compromisso de quarta-feira em campo, o português apresentou as algumas tendências que deve levar a campo nas próximas semanas. No setor ofensivo, Pedro Raul novamente atuou ao lado de Uroberto, porém ambos tiveram participações discretas. Dos dois, o primeiro foi quem apareceu mais, com um pivô bem feito para Rodrigo Garro acertar a trave, com um potente chute de canhota. O argentino, aliás, foi o ponto alto da primeira etapa em Londrina. Com as mesmas liberdades de movimentação no palestão, a camisa 10 apareceu para criar oportunidades, especialmente em bolas paradas. Então, aí, a análise desse amistoso, dessa preparação feita, o Corinthians que vai encarar o Racing, o time argentino. Foi um jogo muito difícil, muito difícil, ainda mais jogando lá na casa deles. O clima de brilho, um clima de jogo pegado que vai estar enfrentando. Foi o mesmo clima desse amistoso contra Londrina. Clima quente é o que vai estar encontrando lá. Então, acredito eu que o Corinthians possa fazer uma boa partida e trazer um bom resultado. A preparação foi feita e agora é esperar colher os bons frutos dessa preparação que o Corinthians fez. Então, é isso. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu! Um grande abraço a todos.